Bom dia meus amigos Olhando nós aqui de novo Depois daquela resenha de ontem Bom dia senhores Bom dia, boa tarde né Conforme nós combinamos A gente ia acordar às 5 Para as 9 Não madrugamos aqui Mas eu levantei cedo Eu levantei cedo Eu cheguei Estava tão relaxando Eu cheguei bem do lado Fiquei igual a ele Igual sombra Aí ele foi virando Você virou assim É a onça Me dá onça Vambora né Tomou um cafezinho Bora Delícia, olha Nossa, ainda fizeram sem açúcar Quem fez? Eu Mais complicado Delicioso Tomando café na presença do macaquinho É aqui ó Mas não alimente ele Tá Todo mundo já sabe Já Todo mundo já conhece Pegou nós no começo É meus amigos Depois daquele café da manhã arrumado Nós vamos descer lá um pouquinho O rio para mostrar o rio Miranda para esses amigos Ver como que tá Fazer que eu não desço lá Tá muito calor Porque vai estar daquela mergulhada E vamos que vamos Esperando ali o Nosso Amigo que foge o nome toda hora Américo Américo O filhão dele lá O Miguel Vamos lá Vamos descer lá no rio para nós dar um mergulho Que tá calor demais gente Esse calorzão aí não tá de brincadeira Tá, você não viu nada Ontem deu que se não fosse aquela chuvinha américo Eu não tava aguentando Aqui ó Tem o tempo para dar uma chuva boa para encher o O lago Para poder molhar Molhar as plantas E vamos que vamos Vamos lá no rio Já já mostramos para vocês lá Como que tá o nosso Miranda Aí meus amigos Chegamos aqui Olha como que tá o nosso querido Miranda Olha gente Faz dia que eu não venho no rio para vocês verem Mas quando chega Desaponta a gente Vai chegar nas coisas da gente Tá assim ó Olha a bagunça que tá isso aí Algumas pessoas Vêm tomar alguma cerveja No tabular da gente E acaba deixando toda essa bagunça ó Parece uma avadeza Além de usar o que é da gente Sem permissão Ainda deixa essa bagunça É Não é verdade Não Vai acabar hein Olha aí ó Olha a bagunça Ah esses dias energiza O dor aí a A cada alta tensão ali ó Olha a bagunça que tá Nós temos que tirar isso aqui Depois organizar isso aí Mas tá bom né Vamos organizar Pra deixar limpinho Pra continuar ver esse rio de novo É bom sujar o rio É né Olha que bagunça gente Mas é isso aí O rio tá lindo Água turva Vamos tomar um banho agora Dar uma mergulhada E fazer aquela resenha E já já vamos subir pra cima Comer um peixinho frito Passar uma carne E bastante todinho E vamos que vamos Vamos que vamos Isso aí Olha gente como tá lindo esses rios Ó Acabou de sair um peixe no Miranda Peixe É realmente Você pode pôr ele pra frente um pouquinho Pra que melhore um pouquinho a imagem aqui Não só põe pra frente Não Joga aí pra ele ver Não essa aí É que é muito grande Ele é muito, muito grande Rapaz Parabéns viu Muito obrigado Parabéns O tradicional é assim que faz Aprendeu? Sim 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 E olha lá pegou Enroscado Era na pedra Enrosquei também Pois é Aí ó Rapaz do céu Olha o tamanho do mostro Dá pra fazer um almoço pra todos nós Você tá louco Essa é a pôr Legal Então essa aí Pegar peixe é assim Vocês aprenderam como que faz Com o olho dele É bom Pois é Tamo aqui esfriando o pé na água Marcão Marcão tá ali E É 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 Mas vai um dia lá Marcão Pode ver por onde? Fui lá e depois duas horas nós estamos na sua casa Então tá bom então É Agora o pessoal vai na sua casa pra almoçar Marcão Você não esquece disso hein Isso aí é muito bonito Ô, comadre, você ajuda? Não sei não Mas é muito bonito Tá bom É isso aí, hein? É até bom que você chegasse Eu vou sair de perto desse porco Ah É, até nós deixou esse Tá ali no... No Raimundo? Vou ficar ali e não vai vir pra cá Precisa deixar ali no fumar Já pra ficar no jeito, está ali atrasado Minha cabeça ali Minha cabeça ali Qual é, meu irmão? Como é que tá? Todos os caminhos são mudadores Tá bom Vou Você tá me pegando as contadas Mas que tá projido, né? Você tá pegando as contadas Mas que tá projido, né? Ha, 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 ha E pra achar que outros barcos entram em baixo Só pra regras que eles estão Pra ele estar no pesqueado Com os caras É, legal Será que vai proibir pra nós mesmo? Não vai não, rapaz Ah, mas estadual manda, fica tranquilo Qual carteirinha que é cobrada aqui no estado? É federal ou estadual? É só carteirinha que vale, então, de lei estadual? O peixinho veio atrás Ela vai passar lá mais tarde Viu? O almoçar que vai passar pra almoçar mesmo ou não? Não, almoçar, almoçar, se não é almoço, Marcão Mas se tiver lá, pelas duas horas Se tiver um, alguma coisinha lá Um carreteirinho só Se tiver, nós come, né? Não, perguntando pra poder fazer Vai que eu passei um ronco também, Gabriel? Não, mas aí se você confirmar Mas não é luxo não, não é coisa não É E disponibilizar aqui, Miguel O nosso barco, né? O nosso barco E o nosso motor amanhã De repente vocês Se você convidar algumas pessoas Um colega cedo, alguma coisa Isso Se for do seu gosto, tá junto Podemos, né? Dar um passeio amanhã no Rio É, meus amigos, depois de um banhozão de Rio Tudo molhado, água quente Né, Miguel? Rapaz, do céu, tá calor, hein? E agora, com alguma culpa, nós comemos, né? Não Tem jeito, meio dia e meio, já Oi, arruma alguma coisa pra hidratar também, né, o Américo? Agora é, né? Rapaz, você imagina isso aí Quando não tinha escada Não subia na corda E esse motor por aí Hã? É Mas devagarzinho nós vamos arrumar Vai ter um dia que vai ter o motor Com tudo Imagina aquele dia que era só escada É Sempre melhorando, né, gente? E agora vamos lá procurar aquele Aquele rango lá Estender a churrasqueira Fazer uma resenha E vamos que vamos, amigo Enquanto isso, a arara só Pode andar, Marcelo Não é garotão, você tem Nós está fechando a pressa Vamos ver, nós estamos no chão A arara Ó Bonito, né, comadre? Bonita, danada Aham, eu vi ela Tentei abrir o zoom de lá Que eu estava, mas não deu pra pegar É só uma, né? Tá vendo ela? Quando ser assim, a fêmea vai estar chocando Não dá pra pegar ela Tá muito escuro É, aqui é tu É tu mesmo Ó É aqui É, aqui é a fêmea vai estar chocando